Pessoal, boa tarde. Vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou Luísa Klein-Bing, bibliotecária da UDESC, e vou mediar essa apresentação. Essa é mais uma das capacitações ofertadas pela BU da UDESC, nosso projeto BU Capacita. Ele foi pensado justamente para atender todos durante esse período de isolamento social. Lembrando vocês que as capacitações estão sendo divulgadas nas nossas mídias sociais, também por e-mail e no site da biblioteca. Além disso, também as capacitações estão sendo gravadas e disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, quem tem as capacitações que já aconteceram, todas já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, inclusive essa também ficará. A gente vai colocar aí o link no chat para vocês poderem acessar. A sala virtual, ela tem a capacidade para 70 pessoas, por isso a gente pede desculpas aí, o pessoal que não conseguiu se inscrever. A gente está promovendo também a transmissão no YouTube. E no final da capacitação, então, a gente vai disponibilizar um link no chat do YouTube para que vocês informem os seus dados para emissão de certificado. O pessoal que está acessando aí pelo YouTube e precisar de certificado, vai precisar preencher esses dados no link que a gente vai enviar, tá? Gente, muita atenção com essa questão dos certificados, porque a gente já teve problema em outras capacitações. Então, o pessoal que está na sala virtual e já fez a inscrição, não precisa preencher, faz e forçam somente o pessoal do YouTube. Tá? Que no YouTube a gente não tem como validar o acesso de vocês. As perguntas vão se enviar pelo chat da sala virtual e também no chat do YouTube, tá? Elas vão ser encaminhadas ao palestrante no decorrer da capacitação. Então, a gente vai mediando isso. Tanto a gente não... Muitas perguntas a gente não vai fazer de imediato, mas fiquem tranquilos, não precisam ficar repetindo as perguntas. Que todas estão sendo salvas e serão repopulhadas. A gente agradece, então, por vocês estarem aqui acompanhando a gente. E eu passo a palavra, então, para o Orestes, que vai iniciar a apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, Orestes, estamos escutando sim. Eu só vou colocar aqui a câmera, porque tem pessoas de fora e eles não conhecem a gente. Depois eu sugiro que você também liga a sua, Luísa. Vou colocar a apresentação. Já estão vendo a apresentação? Sim. Sim, Orestes, está certinho. Pode iniciar. Então, boa tarde, pessoal. Como a Luísa já falou, essa é mais uma capacitação aqui da BU. O tema de hoje, então, é sobre plágio. Eu me chamo Orestes Estrevisual Médico. Sou bibliotecário aqui na Biblioteca Central. Atuo no serviço de ciência. Então, eu sou em biblioteconomia e mestrado em ciência da informação. A Luísa também é bibliotecária aqui, é coordenadora do Sistema de Bibliotecas Universitárias aqui da UDESC. E também tem mestrado em ciência da informação. Então, nós preparamos uma, apresentar a vocês, uma perspectiva mais geral, a pegar aqueles assuntos que foram divulgados anteriormente. conceitos de plágio, tipos de plágio, as finalidades para quem comer plágio e etc. Então, eu já estou avisando isso para vocês, porque eu vou falar de outros assuntos antes de entrar diretamente no conceito de plágio. Mas que é necessário para a gente contextualizar o nosso lugar de fala. Se por acaso eu falar muito alto ou muito rápido, por favor, avisem aqui no chat. Orestes, o pessoal do YouTube está reclamando que o áudio, teu áudio está um pouquinho baixo. Se tu puderes aumentar. Aumentou. Ok, melhorou. Pessoal aí do YouTube, melhorou? O áudio do Orestes, pode dar um feedback para a gente. Eu acho que pode iniciar, Orestes, qualquer coisa, eu te dou um feedbackzinho no retorno. Ok, então. Então, eu já inicio a apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Ou seja, estou provocando. Vocês podem até comentar no chat. Como você ou vocês faziam os seus trabalhos escritos na escola? Quais recursos vocês utilizavam para realizar esses trabalhos escritos na escola? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Durante o processo de aprendizagem, nas séries iniciais, nós somos ensinados, né? Somos acostumados a reproduzir conteúdos, certo? Isso é um processo natural, porque a gente está em processo de alfabetização, nas séries iniciais. No entanto, quando a gente vai para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, a gente continua reproduzindo conteúdos. E, dependendo da época de cada um de vocês, vocês utilizavam fontes de informação ou recursos que estão aparecendo aí. Então, eu sou da época que eu peguei as duas coisas. Então, eu utilizei Barça, utilizei o Almanac Abril, utilizava livros didáticos, mas também comecei a utilizar o Google, a Wikipédia. E, hoje em dia, muitos jovens estão utilizando o YouTube. O que eu quero dizer com isso? Que, hoje em dia, nós temos uma infinidade de fontes de informação e recursos para desenvolver, para subsidiar os nossos trabalhos acadêmicos na universidade. E esse autor aqui, o Crocs, ele coloca o quê? Que na sociedade da informação, ou seja, aquela sociedade que é caracterizada pela utilização em massa das tecnologias em comunicação, Então, deu um aumento da prática do plágio. No entanto, não só ocorreu esse aumento, mas também ficou mais fácil de identificar o plágio. Porque fica muito mais fácil a gente reproduzir conteúdos que estão nessas plataformas digitais e também fica mais fácil de detectar, tá certo? Então, só para contextualizar o ambiente que a gente vive. Então, nós vivemos numa sociedade conectada em rede, uma sociedade onde a gente tem uma facilidade de compartilhar conteúdos. Hoje em dia, até nem se fala mais tanto de sociedade de informação, e sim sociedade de conhecimento ou outros termos. Mas eu só quis utilizar esse termo, que foi o termo utilizado pelo autor. E para contextualizar esse ambiente. E por que eu fiz essa pergunta retomando a escola? Porque antes de a gente chegar na universidade, a gente passa pelos bancos pela escola. Ou seja, a gente vem com uma certa cultura, com costumes desse ambiente escolar. Então, para contextualizar mais um pouquinho, a ocorrência de plágio na elaboração de trabalhos escritos perpassa por todos os níveis da educação. Então, desde lá do ensino fundamental até o ensino médio. No entanto, no ensino médio, o aluno já tem uma autonomia. Ou seja, ele tem uma capacidade maior de crítica, de escrita também. Mas, em alguns casos, ele continua reproduzindo conteúdos. E muitas vezes ele reproduz esses conteúdos de forma inadequada. Ou seja, ele se apropria de forma indevida de conteúdos que ele encontra na internet ou não. Então, o que a gente precisa fazer com esses alunos que estão no ensino médio? Ou melhor, o que os professores, o que a comunidade escolar precisa ficar com esses alunos que estão médio? Precisa conscientizar esses alunos de que eles não podem reproduzir ou copiar conteúdos. Que existem formas mais assertivas de você parafrasear, de você apresentar ideias, textos. Então, esse aluno vai chegar num ambiente universitário. Pode ser numa faculdade, pode ser numa universidade, num instituto federal. Ou seja, aonde tem a oferta de cursos a nível superior. Quando o indivíduo chega nesse ambiente, ele se depara com uma cultura onde já existem regras e normas pré-estabelecidas, já existentes. Ou seja, ele vai ter que se adequar ao ambiente acadêmico, ao ambiente universitário. E a universidade, como nós estamos numa universidade, é bom caracterizar, caracterizar, ela atua em três dimensões. No ensino, na pesquisa e na extensão. Então, no ensino, nós temos a formação de profissionais. Então, os cursos de graduação formam profissionais, professores, administradores e etc. Na pesquisa, nós temos a formação do pesquisador. Então, nós temos os programas de pós-graduação, a nível de mestrado, e na extensão, nós temos atividades que a universidade presta serviço à comunidade externa. Então, quando o aluno chega na universidade, ao longo da sua formação, ele vai sendo moldado para conviver nesse ambiente universitário. E um dos contatos mais diretos que ele tem com essa cultura acadêmica, essa cultura científica, é por meio das disciplinas de metodologia científica ou iniciação científica. Por quê? Porque é nessa disciplina que o aluno vai entender os conceitos de ciência, vai entender o conceito de método científico, dos instrumentos utilizados para desenvolver as pesquisas e etc. Então, ele vai se apresentar do universo científico, do universo acadêmico, e ele vai ter que aprender, então, tanto as regras de apresentação, quanto as regras de conteúdo e as regras de execução de uma pesquisa. Em alguns cursos, essa disciplina pode ser mais no início, em outros cursos, essa disciplina se dá mais no final, dependendo da grade curricular. E aí, quando o aluno vai fazer pesquisa, seja o TCC, seja a Iniciação Científica, ou se for um aluno que está cursando mestrado, doutorado, ele vai se deparar com outras características fortes da ciência, que é o quê? A noção do método científico, ou seja, não existe conhecimento científico sem a utilização do método na construção desse conhecimento. A fundamentação, o que eu quero dizer com isso? Em toda pesquisa científica, em todo trabalho acadêmico, em todo trabalho desenvolvido dentro da ciência e da academia, é necessário fazer a fundamentação, que alguns chamam de fundamentação teórica. Ou seja, a gente tem que recorrer a trabalhos já existentes, porque a partir desses trabalhos a gente vai utilizar teorias, conceitos, procedimentos, técnicas. Ou seja, a gente só desenvolve pesquisa, só constrói o conhecimento com base naquele repertório que já pré-existe. Além disso, outra característica da ciência é a avaliação por pares. Então, essa avaliação por pares, ela pode acontecer de forma direta ou indireta. A forma direta é, por exemplo, quando um aluno, um pesquisador, submete um artigo para uma revista, ou submete um trabalho para um evento. Então, esse artigo ou esse trabalho, ele vai passar por uma avaliação, uma avaliação cega, que a gente chama. Os avaliadores não conhecem a identidade do autor e o autor não conhece os avaliadores. Então, essa é a avaliação por pares que a gente chama. A partir dessa avaliação, o autor, ele recebe feedbacks. Feedbacks que podem ser positivos ou feedbacks que podem também ser no sentido de melhorar e contribuir. Então, a ciência, ela se caracteriza por essa avaliação crítica constante. E também a gente tem uma avaliação indireta quando os avaliadores participam de bancas, de PCC, de TED, de dissertação, etc. Outra característica da ciência ou da pesquisa é a comunicação do conhecimento produzido. Não faz sentido você fazer pesquisa se você não comunica ela com os seus pares ou com a comunidade científica. Se a gente não faz comunicação científica, a comunicação dos resultados de pesquisa, nós estamos atrasando o próprio desenvolvimento da ciência. E, por fim, espera-se que na pesquisa, na produção do conhecimento, os autores, eles sejam originais. O que eu quero dizer com isso? Que eles apresentem coisas novas, que não sejam mais do mesmo. E que eles consigam construir algo que seja novo. Então, também entra a questão do ineditismo, né? Na produção do conhecimento científico. Então, essas são algumas das características desse ambiente, dessa cultura universitária. Tá claro? Até aqui, pessoal. E lembrando que, então, a partir disso tudo que eu falei, não se tolera qualquer forma de má conduta. A gente já vai ver o que significa má conduta. Então, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, valoriza-se uma formação ética e a integridade acadêmica. Então, eu pergunto para vocês, mas o que é má conduta? Esse conceito eu retirei de um manual da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Ele está mais voltado para pesquisadores, mas esse conceito se aplica também no sentido mais geral para a academia. Então, má conduta é o quê? É a conduta de um indivíduo que, por descuido ou intencionalmente, ele vai contra os valores e os princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre os pesquisadores. Então, as formas mais comuns de má conduta que a gente conhece é a fabricação. Então, o que significa a fabricação? Você afirma que utilizou tal procedimento numa pesquisa ou que obteve tal resultado e, na verdade, isso não aconteceu. Você está afirmando algo que não ocorreu na realidade. Você está fabricando coisas. Nós temos a falsificação, que é quando você pega dados ou resultados da pesquisa ou procedimentos e você altera, você modifica. Ou seja, você faz uma maquiagem neles para chegar a um resultado que você considera melhor ou considera que vai ser mais aceito. E, dentro desses exemplos de má conduta, nós temos o plágio, que é o assunto específico da nossa fala de hoje. Então, quando a gente fala de ensino superior, de pesquisa, de educação, a nível superior, etc., a gente não pode deixar de comentar do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, né? Então, ele vai apontar diretrizes para os pesquisadores a nível nacional. Aí, em 2012, 2011, foi criada essa Comissão de Integridade na Atividade Científica. E ela surge por quê? Ela surge em virtude de denúncias de fraudes em publicações científicas de pesquisas financiadas pelo CNPq. Ou seja, o CNPq concede bolsas de pesquisas para os pesquisadores, para estudantes, né? Inclusive, a nível de graduação, quem faz o pedido. E aí, eles criam essa comissão e eles apresentam 21 diretrizes básicas para integridade na atividade científica, para quem está comprometido em fazer pesquisa, né? Então, dessas 21 diretrizes, seis delas estão relacionadas à citação e à referência. Ou seja, é como a gente vai escrever, como a gente vai redigir um texto científico, um texto acadêmico. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são. E nesse documento, também, a comissão, ela traça duas linhas de ação. Quais são? Ações preventivas e pedagógicas. Então, eles defendem que as instituições devem trabalhar no sentido de desenvolver manuais, desenvolver palestras, oficinas, mostrando para essa comunidade de pesquisadores, estudantes, o que seriam boas práticas e o que é má conduta científica. E aí, na segunda linha de ação, eles trazem ações de desestímulo às más condutas. E seria o quê? A punição de pessoas que transgridem os valores éticos e de comportamento dentro desse universo científico acadêmico. Então, aqui eu tenho aquelas três diretrizes que eu apontei anteriormente, que eu acho que elas são muito interessantes. Além disso, eu indico que vocês entrem no site do CNPq e leiam essas 21 diretrizes, que elas são muito esclarecedoras, principalmente para quem já atua diretamente com pesquisa. Então, vejam que a primeira diretriz já fala da necessidade de dar crédito a todas as fontes que fundamentam o trabalho científico. Então, a primeira delas está relacionada a dar crédito. Ou seja, se eu estou escrevendo um trabalho, se eu estou escrevendo um artigo, eu tenho que citar e referenciar os documentos que eu estou utilizando para a construção desse documento. A segunda diretriz, ele diz o quê? Toda citação nos termos do autor devem ser colocadas entre aspas. Então, o que ele está querendo dizer nessa segunda diretriz? Que quando eu utilizo as palavras do autor de forma direta, eu devo colocar entre aspas, parecido com uma citação direta, como diz lá a norma. Outra diretriz. Quando se resume um texto alheio, o autor deve procurar reproduzir o significado exato das ideias ou fatos apresentados pelo autor original, que deve ser citado. Então, a gente não pode detrupar os fatos, as ideias de outros autores, ser fiel ao que eles estão apresentando e sempre referenciando eles. Quando a gente tiver uma dúvida se um conceito ou fato é de conhecimento comum, é melhor a gente fazer as citações adequadas. Está certo? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é senso comum. Mas alguém disse isso antes? Se alguém disse isso antes, então é aconselhado que você faça a citação e a referência. Outra diretriz está relacionada à caracterização do autoplágio, que a gente vai ver mais à frente. Que é quando você utiliza textos próprios que você tem de trabalhos anteriores, de publicações anteriores, mas você não deixa claro que isso já é de outras pesquisas. Ou seja, se você está utilizando um material que você já publicou, você tem que fazer a citação e a referência. Ou seja, você vai fazer uma autocitação. Você vai deixar claro que aquilo ali já é um conhecimento que já foi divulgado, mas que você está utilizando nesse trabalho atual. E, por fim, a outra diretriz está relacionada à questão do autor conferir se tudo que está citado está referenciado. Está referenciado. Isso é diverso. Então, tem que ter esse cuidado para não fazer uma citação e depois essa citação faltar na referência. Ou você tem uma referência, mas quando você for verificar o texto, não tem a citação daquela referência. Tudo certo por aqui, pessoal? Alguma pergunta? Oi, Eureste. Oi. Tranquilo, tá? Por enquanto, não tem pergunta nenhuma. Obrigada, Luísa. Então, eu apresento para vocês aqui um autor, o Merton. Ele trabalha com sociologia da ciência e ele destaca a importância a importância não importação a importância da citação e da referência nisso. Então, o que ele diz? Que a citação e a referência são uma prática institucionalizada na ciência e na academia. Isso é de muito tempo, então, não é de hoje. E para que elas servem? Então, elas servem para conceder créditos aos autores, porque quando eu faço uma citação e uma referência, eu deixo claro que aquele conteúdo, aquela frase, aquele texto é de determinado autor. Eu também consigo reconhecer a propriedade intelectual, ou seja, dizer que aquele produto intelectual é de determinado indivíduo. E uma das coisas interessantes na ciência é que a publicação científica ela ajuda a caracterizar a propriedade intelectual. Então, quem publicar antes, por isso que tem uma corrida no sentido assim é de publicar o quanto antes. Bom, a citação e a referência também elas ajudam a induzir as fontes de informação. Por exemplo, eu estou lendo um texto e eu gostei de um conceito, mas esse conceito é uma citação. Então, eu vou lá nas minhas referências e eu consigo verificar qual é a obra original. se eu tiver interesse, então eu posso procurar o documento original e ter acesso àquele material e fazer uma leitura mais ampla e uma leitura mais densa e não ficar apenas fragmentado a uma pequena parte do texto. além disso, a citação e a referência então elas ajudam a estruturar os trabalhos acadêmicos. Então, assim, não existe pesquisa sem fundamentação teórica. Então, a gente vai precisar de outras pesquisas para fundamentar. Então, lá na fundamentação teórica a gente vai criar um texto e vai fazer paráfrases, vai fazer citação direta, vai fazer citação indireta, etc. Então, a gente também utiliza citações para contrapor pontos de vista, para fazer uma discussão, enfim. Até mesmo para verificar, fazer menção a outros trabalhos, fazer a discussão dos resultados, enfim. Bom, outro autor da sociologia é o Bordier, que ele trabalha com o conceito de campo científico, que ele diz que nesse campo científico ele é formado por pesquisadores de diferentes níveis e que eles disputam pelo poder. Então, você vai ter pesquisadores dominantes e pesquisadores dominados, só para contextualizar vocês. A citação para esse autor é uma coisa muito importante, porque quanto mais citação o autor recebe, maior é o reconhecimento que ele tem da comunidade científica, ou seja, as pessoas estão lendo os textos dele e estão citando ele. Ele tem reconhecimento, significa que também ele pode ter prestígio. Reconhecimento e prestígio vão aumentar o capital científico dele. O capital científico, ele vem desse reconhecimento. Então, o capital científico leva também autoridade científica. Se ele tem autoridade científica, ele tem propriedade no campo para sugerir como as pesquisas devem ser conduzidas, evite teorias, chamar novos pesquisadores e etc. Então, vejam que a citação e a referência são muito importantes nesse sistema científico, nesse sistema acadêmico. E vejam que a citação é importante também nos indicadores científicos que existem. por exemplo, o fator de impacto trata de uma métrica de citação voltada a periódicos científicos. O índice H é uma métrica de citação para autores. Se vocês pesquisarem um artigo ou um documento no Google acadêmico, vocês sabem essa quantidade de citação e em algumas bases de dados também, como por exemplo a World of Science. A gente tem algumas perguntas aqui e antes de passar para o próximo assunto da apresentação tem uma pergunta, então se eu transformar minha visão em um artigo eu precisar todo o conteúdo ou é suficiente fazer uma nota informando isso? Repete a pergunta por favor, Luisa. É uma pergunta que gera até muitas discussões, né, Orestes? Mas eu vou repetir aqui novamente. Então, se eu transformar minha dissertação em um artigo eu preciso citar todo o conteúdo ou é suficiente fazer uma nota informando isso? Tá, então vamos lá. Eu não sei qual é a área de pesquisa ou a área de conhecimento que você atua, né? Mas, tradicionalmente, o que que acontecia durante um tempo? você fazia lá sua dissertação fazia a sua tese e a parte terminava essa fase essa itágua você publicava não necessariamente você vai ter que fazer uma citação para tudo para todo o conteúdo geralmente alguns periódicos científicos eles já apresentam uma nota dizendo assim artigo oriundo de tese ou artigo oriundo de dissertação ou produto de tal coisa então mas isso varia muito de cada área de conhecimento o que que a gente verifica que está acontecendo hoje em dia em algumas áreas como existe uma agilidade precisa de uma agilidade para publicar publicar os resultados de pesquisa para eles não ficarem obsoletos alguns problemas de pós-graduação já consideram que durante o processo de construção da tese ou da dissertação o aluno já vai submetendo artigos e publicando artigos ou trabalhos mas essa é uma questão muito particular de cada que está certo e respondendo a sua pergunta você não vai fazer uma citação para cada digamos no artigo inteiro referente a sua dissertação que a gente entende a dissertação e a tese como um produto do período de formação e digamos assim na nossa área a gente chama ela como uma literatura cinzenta né e que a partir dessa literatura cinzenta sim você vai publicar artigos às vezes capítulos de livros e tem até algumas teses ou dissertações que acabam se tornando livros lógico que eu respondi a sua pergunta se não respondeu pode fazer mais um comentário tá ótimo Orestes tem mais duas aqui outra pergunta é se eu usar uma ponte de alguém para ministrar uma aula isso é plágio? se você deixar se você deixar claro que essa apresentação não é sua não é plágio mas se por exemplo você pegar a apresentação e chegar no lugar e passar a mensagem para o leitor ou para o aluno para quem está ouvindo que aquilo ali foi você que produziu aí a gente considera que é um tipo de plágio mas a frente a gente vai ver o conceito de plágio mas o que que às vezes as pessoas falam peguei uma apresentação na internet e apresentei como se fosse minha sim é plágio porque você se apropriou de forma indevida se você deixar claro que aquilo ali não é uma apresentação sua por exemplo eu assumi uma disciplina no entanto eu vou pegar os slides do professor que ministrava essa disciplina anteriormente aí eu vou fazer adaptações ou se não eu vou deixar usar o material do jeito que está se você deixar claro que você não é o autor desse material eu acho que você já consegue se defender de uma acusação de plágio tá tem mais tem mais duas perguntas aqui Orestes se eu utilizar parte de um título de alguma obra para elaborar um título de um artigo científico por exemplo e coloca essa informação em uma nota de rodapé isso é considerado plágio? eu acredito que não porque você está colocando na nota de rodapé mas assim pode ter títulos homônimos eu acredito que até pode como existem pessoas com o mesmo nome existem cidades com o mesmo nome eu não tenho certeza disso mas assim o título é que depende de que âmbito que a gente está falando de plágio aqui nós estamos falando do plágio acadêmico se fosse num âmbito artístico eu acho que talvez poderia ter uma música com o mesmo título uma peça de teatro com o mesmo título uma um livro com o mesmo título pode confundir o leitor né tudo depende de que contexto que nós estamos falando do plágio se você deixar claro que é um outro trabalho mas assim a gente também deve evitar fazer isso né porque se você consegue colocar um um subtítulo no título então já é uma forma de de solucionar esse problema complementando aqui o Ítalo pergunta se essa perspectiva ou monografias mestrado são aplicadas para quem quer produzir um artigo a partir de um TCC próprio repete a pergunta por favor essa perspectiva de teses ou monografias de mestrado dissertações né no caso são aplicadas para quem quer produzir um artigo de um TCC próprio então você está falando daquela perspectiva que eu comentei anteriormente que a pessoa está produzindo e ao mesmo tempo que ela está produzindo desenvolvendo a tese a dissertação ela já vai publicando artigos é isso? então eu acho que a gente tem que fazer uma distinção quando a gente está na graduação e está fazendo um TCC a gente está num processo de formação então é o nosso primeiro contato com a pesquisa a não ser que você já tenha feito iniciação científica ou já tenha atuado em algum grupo de pesquisa então esse vai ser o teu primeiro contato você pode sim publicar um artigo pode publicar um trabalho em evento relacionado ao seu TCC mas geralmente isso vai acontecer quando você terminou o TCC e até mesmo porque você vai precisar da colaboração do teu orientador não apenas no TCC mas em todas as casas né no mestrado no doutorado mas em específico na graduação porque muitas revistas elas não aceitam artigos de apenas graduados ou graduados né geralmente as revistas científicas dependendo do conceito dependendo de quem é o editor a instituição né editora eles exigem que no mínimo o aluno esteja na pós-graduação a nível de mestrado doutorado ou se for um se for um aluno de mestrado que tenha um coautor doutor ou ando então assim ó eu não teria que falar mais sobre comunicação científica os periódicos científicos eles são avaliados a partir de certos critérios e um dos critérios é que tem aluno de pós-graduação no caso como você está na graduação você não está na pós-graduação então para a revista não é tão interessante se o artigo fosse apenas da sua autoria no entanto se você produziu esse artigo com o seu orientador e ele é um doutor ou mestre aí você tem mais chance de publicar mas assim ó respondendo a tua pergunta o ideal é que você converse com o seu orientador que você analise que tipo de pesquisa que você está produzindo se a tua pesquisa tem contribuição para a área se ela apresenta algo novo ou se ela é simplesmente uma releitura ou algo daquilo que já se sabe já se conhece o interessante o que as revistas procuram elas procuram pesquisas que tragam resultados novos interessantes novas abordagens novas discussões se a tua pesquisa tem esses elementos se você tem um orientador que está disponível que tem interesse em publicar e que ele tenha ele atendo e que vocês atendam os critérios da revista vocês podem sim publicar mas eu sugiro que você publique depois de ter terminado o TCC porque aí você já passou por uma banca de TCC e também recebeu contribuições da banca até mesmo se o seu trabalho estiver muito bom a banca vai indicar uma publicação não me interprete de forma equivocada não estou querendo dizer que deve publicar sim publicar não tem que ter esse cuidado qual é a outra Luisa na verdade só a Ana Cláudia ali ela complementa ela tinha feito a pergunta sobre o título da obra então ela complementa então se para qualquer coisa que eu fizer na vida em especial na academia eu citar a fonte não encorrerei em plágio é isso? tem que ter esse cuidado mas não apenas citar a fonte tem que escrever de uma forma coerente também não adianta copiar literalmente eu digo copiar é fazer uma foto literal mesmo assim você pegou exatamente e só mudou o formato porque aí você vai estar cometendo o plágio da mesma forma né porque o plágio não está apenas relacionado a citar a fonte ou fazer a citação está relacionada com a com a redação também mas assim ó sempre se você tem esse cuidado de citar referenciar se você tem esse cuidado de deixar claro o que você da onde que veio esse título porque foi a escolha desse título até mesmo na introdução você pode colocar isso você já está se defendendo entende? Orestes para finalizar essa parte de perguntas iniciais ele pergunta qual a obrigatoriedade de indicar o número de páginas na citação no corpo do texto autor ano página qual é obrigatório porque é obrigatório ele está perguntando qual é a obrigatoriedade de indicar o número de páginas na citação né quando que é obrigatório fazer essa indicação entendi então é obrigatório quando você fizer quando você realizar uma citação direta por exemplo citação direta pode ser uma citação curta de até três linhas ou uma citação longa com mais de três linhas se for uma citação direta que você está copiando um trecho um parágrafo uma linha uma frase aí você vai ter que colocar o sobrenome do autor vírgula o ano vírgula a página então você é obrigado a colocar a página informar a página nas situações indiretas é opcional mas eu não sugiro que seja utilizada nas situações indiretas porque confunde o leitor então aonde está essa explicação está essa explicação de situações indiretas está numa norma 10.520 na NBR 10.520 e que daqui umas semanas nós teremos uma oficina só sobre citação e referência então que é a dica para você perfeito a gente pode continuar a apresentação depois tem mais algumas perguntas e depois a gente vai fazendo a gente tá então a CAPES ela também traz anotações com base no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil isso em 2011 então o que a CAPES orienta as instituições de ensino superior devem o que as instituições de ensino superior devem adotar em relação ao combate ao plágio então inicialmente adotar políticas de conscientização e informação sobre propriedade intelectual adotar procedimentos específicos específicos que visem proibir então a do plágio há softwares que verificam a similaridade de conteúdos depois mais a frente a gente vai falar sobre softwares então existem vários tipos de softwares e também criar comissões para analisar os casos as suspeitas os indícios de plágio e também para analisar os relatórios que são obtidos com a submissão dos documentos nesses softwares então o que acontece quando a gente tem um software a gente submete em um documento e ele vai apresentar um relatório com uma análise quantitativa apresentando um percentual daquilo que ele considera que é plágio então a partir desse relatório é preciso ser realizada uma análise qualitativa então essa análise qualitativa pode ser realizada por uma condição não chegamos ao conceito do que é plágio acadêmico tá certo então veja bem a pergunta anterior aqui eu estou fazendo uma citação direta como estou fazendo uma citação direta eu tenho que informar porque no caso é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo o ano e a página então o que que esse conceito nos apresenta em relação ao conceito de plágio acadêmico que é a utilização então de ideias ou formulações verbais ou orais ou escritas de outras pessoas no qual alguém pode se apropriar de forma indevidamente e não realiza o crédito ou seja não faz a citação e não faz nem a referência então de forma prática o que é o plágio acadêmico é uma apropriação indevida de textos ideias conceitos frases etc e eu utilizo e eu não deixo claro que eu não sou o autor desse conteúdo que o autor desse conteúdo é outra então eu me passo pelo autor disso e no fundo eu não sou então deu pra entender o que é o plágio acadêmico ou o plágio no sentido mais geral e aí a gente vai ver uns outros conceitos de plágio daí tem uma classificação mas assim gente existem outros conceitos eu vou apresentar pra vocês que eu como é de uma fundação de amparo à pesquisa eu acho que ele é pertinente e esse conceito esse conceito aqui está no manual de boas práticas da FAPES então sugiro que vocês verifiquem também está disponível na internet aí o Crocox que é um autor renomado nesse nesse tema quando a gente fala de plágio porque ele tem livros publicados a tese dele foi em cima do assunto ele tem artigos publicados ele traz uma releitura do conceito de plágio na pós-modernidade então o que ele vai falar que o plágio ele é um fenômeno complexo muito difícil de ser analisado de ser estudado ele não se limita à prática de copiar e colar ele está presente em diversas áreas do conhecimento então eu gostei desse conceito dele aqui então o que é o plágio da academia é uma fraude autoral que visa enganar o leitor na medida que é dissimulada a autoria violando o princípio né então tem os textos que eu li pela literatura é muito mais comum acontecer um plágio acidental do que o plágio intencional que é quando a pessoa tem intenção e tem ciência do que está cometendo bom então agora nós chegamos aos tipos de plágio acadêmico então o primeiro deles é o plágio direto então é uma reprodução literal de um texto onde você não você não indica a fonte quando eu falo em fonte sempre pense em citação e referência tá certo se você está construindo um texto você vai precisar desses dois elementos então você copiou fez uma cópia e não identificou quem era o autor então esse é um plágio direto e que é o tipo de plágio mais fácil de identificar até mesmo se você jogar no google às vezes você consegue localizar de forma fácil esse tipo de plágio aí nós temos o plágio indireto que é quando você tem uma reprodução das ideias de uma fonte original com palavras diferentes dessa mas você não identifica a fonte então você reproduz uma ideia usa outras palavras e não indica quem é o autor aí depois nós temos o plágio mosaico que é uma reprodução de fragmentos de fontes diferentes ou seja você vai pegar um pouquinho de texto de cada documento vai misturar eles vai usar preposições outras palavras conjunções e vai dar uma nova cara para esse texto e não vai citar a fonte aí a gente chama de plágio mosaico que é como se fosse uma concha uma colcha de retários uma colcha de retários aí nós temos o plágio como sentido que é aquele que é no caso assim é quando você compra quando você compra ou encomenda um trabalho acadêmico ah não estou conseguindo fazer meu tese minha dissertação ou tese vou pagar por um terceiro fazendo chegando ao final você apresenta se fosse sua ou um trabalho emprestado de algum colega e apresenta como se fosse seu fazendo tal disciplina tem que apresentar um artigo isso tanto na pós não tenho tempo não gosto do assunto enfim por nenhum motivo você pega o trabalho de alguém que concedeu esse trabalho para você que apresenta como se fosse seu aí nós vamos ter um plágio chavão que não é muito comum mas eu acho que tem até relação com a pergunta anterior lá do título que é a reprodução de expressões chavões ou frases de efeito de efeito elaboradas por outros né então por exemplo assim se eu escrever um e colocar no texto penso logo isso essa frase não é minha não lembro agora de quem é essa frase mas eu devo indicar que essa expressão que esse chavão não é meu apesar que muitas pessoas vão saber que não é seu mas tem pessoas que podem acreditar que foi você que criou aí nós temos um plágio de fontes que esse é um plágio acidental que me parece que ele acontece muito com alguns alunos de graduação porque eles estão lendo um material um conteúdo e eles gostaram de uma citação aí eles pegam e copiam aquela citação e colocam no trabalho deles e depois vão lá nas referências do documento que consultaram e copiam a referência no entanto eles não tiveram acesso ao documento citado na íntegra eles fizeram apenas uma leitura daquela citação então isso se chama plágio de fontes que é a reprodução das citadas em outros e por fim nós temos um plágio que eu já comentei anteriormente logo eu vou apresentar outros conceitos que é a reprodução de trabalhos próprios já apresentados mas quando você não deixa claro que eles já foram apresentados que eles já foram publicados e que eles são seus você dá a impressão que aquele conteúdo é novo no fundo ele não é ele já foi apresentado bom então aqui outros conceitos de alto plágio então o CNPq apresenta esse conceito consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor tem as evidências aos trabalhos anteriores alguém vai me perguntar ah mas eu posso dados de um outro artigo dados de uma outra pesquisa num trabalho que eu estou escrevendo agora numa pesquisa que eu estou escrevendo agora sim eu posso desde que você faça a sua autocitação que você cite o seu trabalho anterior e coloque nas referências o que não pode é usar a própria pesquisa anterior e apresentá-la para a publicação como algo novo e original sendo que não é então o Spinnack e outros pesquisadores eles falam que o autoplágio ele está muitas vezes relacionado ao produtivismo acadêmico que é aquela pressão que os pesquisadores ou os acadêmicos sentem de produzir e publicar um grande número de artigos num período para conseguir obter um determinado conselho do programa de fase de graduação ou para conseguir manter a sua bolsa de pesquisa enfim o que alguns autores dizem é que o autoplágio está relacionado então a esse sistema autoprodutivista Luísa tu quer fazer as perguntas? Pode ser Horácio tem duas perguntas aqui quando o artigo se organiza de forma similar em referências e autores de outros já por publicado cortou a pergunta que pode repetir quando o artigo se organiza de forma similar e com base em referências e autores de outros já publicado mas organizando o conteúdo de forma distinta isso se bom eu não ouvi direito a pergunta mas pelo que eu entendi você está falando muito mais da apresentação do que o conteúdo então eu acho que a apresentação não é uma coisa assim que vai ser tão prejudicial o importante mesmo é o conteúdo se você está usando outras fontes outros conceitos ou outras teorias é isso que importa tem uma pergunta da Renata e ela disse que começou a trabalhar em uma instituição e encontrou um trabalho em que outro utilizou um trecho de um trabalho meu publicado e em nenhum momento fez referência à pesquisa dela como ela deve repete a pergunta Luisa ela disse que começou a trabalhar em uma instituição e encontrou um trabalho em que um outro utilizou um trecho de um trabalho publicado dela só que em nenhum momento fez referência à pesquisa dela como é que ela deve proceder então assim eu não sei que documento é esse se for um artigo o que ela pode fazer é entrar em contato com o editor da revista e falar olha, me parece há indícios porque ela não tem prova há indícios de que tenha acontecido o plágio pois tem conteúdo do meu trabalho que não foi citado e não foi referenciado se for um livro ela pode entrar em contato com a editora se for num trabalho de conclusão de curso e a pessoa já se formou é interessante que ela entre em contato com o coordenador do curso e se for na pós-graduação a mesma coisa tudo depende de que tipo de material que ela está falando porque eu entendi que ela identificou uma suspeita de plágio alguém que utilizou o material que ela produziu e que não citou e referenciou ela mas eu não sei que tipo de documento é esse e tem uma pergunta aqui do Daniel que ele pergunta se plágio de fontes acontece no uso do APUD não, porque daí o APUD está deixando para você evitar o plágio de fontes você vai usar o APUD no entanto o APUD não é muito recomendado utilizar então você vai utilizar o APUD quando você realmente não tem não consegue acessar o texto original então digamos ah, é um texto lá de 1800 que eu não consigo encontrar uma versão online que eu não consigo no Brasil daí sim tu pode utilizar o APUD porque o que é o APUD? é citado por então você cita o ator o autor original citado por o Lano então você pode utilizar o APUD que ele não é auto plágio que ele não é plágio de fontes o APUD então não é um plágio de fontes mas você não pode banalizar o APUD por enquanto é isso, Orestes a primeira pergunta deu para ouvir a resposta deu sim ah, tá se não foi claro vocês façam a pergunta novamente mas assim também deixando claro que eu não sou nem especialista no assunto estou respondendo essas perguntas com base naquilo que eu conheço sempre é bom verificar o que dizem os manuais da instituição de vocês o que dizem os manuais das instituições de fomento que são essas que eu apresentei a perspectiva dos orientadores dos professores o que eu estou falando aqui também não é uma verdade absoluta bom, então aqui nós temos algumas dicas de como eu posso evitar o plágio essas dicas foram exploradas pela nossa comissão aqui da UDES então o que que a comissão indica ao utilizar frases, parágrafos, ideias ou conceitos já publicados lembre-se de fazer a citação da autora ou seja, você vai lembre-se de utilizar as normas de citação no caso aqui na UDES de cidades brasileiras a gente utiliza as normas de citação e de referência que é a S320 e a S323 mas existem outras normas existe em Vancouver a APA a IER enfim para cada área de conhecimento dependendo do contexto social e internacional vão normas específicas então você tem que ter conhecimento da norma por exemplo se eu for publicar um artigo de uma revista de uma revista X lá nas instruções ela vai dizer que tipo de norma ela otimiza ou não outra dica bacana é utilizar os gerenciadores bibliográficos tipo o Mendeley ou a gente não utiliza o texto e na medida que você vai construindo o texto que você vai escrevendo você consegue inserir de forma automática a citação e a referência mas às vezes as pessoas confundem isso não é que esses são minhas não é que eles vão escrever eles não vão escrever o texto para você escreve o texto para você você só vai inserir citação e inserir referência ou seja ele vai poupar o seu tempo certo? e alguns deles precisam alguns ajustes tem alguns programas que só fazem digamos citação indireta então se você quiser fazer uma citação direta curta você vai ter que colocar entre aspas vai ter que colocar página se for fazer uma citação direta longa vai ter que dar o recuo de 4 centímetros e colocar a página então assim eles são bons eles são úteis são mas tudo depende da peça que está a dor ainda não é uma inteligência artificial bom outra dica é procure tutoriais ou oficinas que tratem de normalização acadêmica e produção de texto ou melhor redação científica redação acadêmica e quando a gente escreve um texto para uma revista para uma dissertação ou até mesmo para um trabalho de conclusão do curso a gente usa uma linguagem diferente não é a mesma linguagem de escrever um romance se não é a mesma linguagem de escrever uma crônica a gente tem uma impessoalidade a gente se baseia em fatos em teorias na observação na história e utilizar métodos utilizar técnicas então é um outro tipo de redação uma outra linguagem por isso que o que se percebe o que se percebeu numa pesquisa que foi feita sobre plágio com alunos de pós-graduação no Brasil na USP inclusive por aquele autor que eu falei lá o Crocox mais uma autora estou não lembrando o nome mas está disponível no Cielo na base do Cielo eles identificaram que os alunos de pós-graduação de mistério de doutorado eles têm clareza do que é o conceito de plágio eles sabem o que é plágio no entanto eles têm uma dificuldade para reconhecer o plágio na prática então vejam não adianta apenas você saber que plágio existe que é o conceito de plágio que tipo de plágio que é você tem que cuidar com a escrita tem que ter um cuidado com a escrita e aí eles fizeram um questionário com esses alunos e eles colocavam questões lá com paráfrase e aí o aluno tinha que assinalar se ele achava que a paráfrase estava certa ou não então verifique vejam como a redação a escrita ela é muito importante nesse processo então o Crocox junto com esse outro autor aqui eles fizeram um estudo com alunos que estavam se formando no curso de administração se eu não me engano e eles procuraram verificar quais eram os motivos da ocorrência do plágio nessa amostra que eles estudaram essa amostra de estudantes concluintes de graduação aí eles identificaram os seguintes motivos a falta de tempo ou também a procrastinação ou seja às vezes as pessoas deixam para fazer as coisas na última hora quando você está escrevendo um artigo uma tese dissertação enfim não dá para deixar para fazer as coisas de última hora porque para escrever exige leitura reflexão escrita né então você não vai fazer isso de uma hora para outra nessa questão do tempo eles falam que as pessoas às vezes também elas têm uma dificuldade de administrar a grande quantidade de atividades acadêmicas então às vezes é um volume muito grande de trabalhos outra questão que eles apontaram é o interesse em obter boas notas então eles querem uma nota boa às vezes acredito eu que acham que quanto mais parecido melhor vai ser a nota né quanto mais parecido com o conceito original o trabalho melhor vai ser a nota a outra questão que eles apontaram é uma dificuldade na escrita acadêmica que eu já falei anteriormente e também o desconhecimento das regras de citação e referência então como elaborar citação e referência se o aluno ele tem desconhecimento se ele não tem habilidade das normas realmente ele pode cometer um plágio acidental né que não foi proposital que aconteceu sem a intenção dele e isso também ele tem uma hipótese que ele fala do desinteresse científico o que que acontece as pessoas fazem um ensino superior e elas tem que fazer o trabalho de conclusão de curso tá certo mas no final das contas elas estão ali para conseguir o diploma para exercer uma profissão o interesse deles não é em se fazer pesquisa e aí então eles fazem essa atividade apenas como uma etapa então eu vou fazer porque eu tenho que fazer para conseguir o meu diploma mas não porque realmente eu estou comprometido com pesquisa então o que fazer quando identificar indícios de plágio isso aqui eu comentei anteriormente eu vou falar bem rapidinho se for um artigo de periódico ou um livro você vai comunicar ao editor ou a editora da revista e se for um livro você pode mandar um e-mail para a editora né responsável pelo livro se for tese ou dissertação você pode comunicar a coordenação do programa de pós-graduação se for tese você pode comunicar a coordenação do curso se for um trabalho de uma disciplina específica você pode comunicar ao professor da disciplina bom o que acontece se eu cometer plágio na universidade então tem que ficar claro que há um reflexo negativo né então se você cometeu plágio você vai ficar com a sua imagem comprometida no meio acadêmico né e você não está apenas comprometendo a sua imagem mas também a imagem da instituição do programa que você está vinculado ou do curso que você tem vinculado e etc então quem comete plágio ou sofre algum processo desse tipo ou as outras atividades a ação que é considerada uma má conduta perde o respeito e a credibilidade do meio acadêmico e aqui no regeral da UDESC da nossa área se for comprovado plágio o aluno pode ser expulso da universidade de acordo com o artigo 222 inciso 5 do regimento geral bom o que acontece antes dele ser expulso ele pode sofrer um processo administrativo e além disso se for confirmado o plágio então o indivíduo a pessoa pode perder o título de bacharel licenciado mestre ou doutor então ele pode ter o seu título cassado e também pode perdê-lo com a universidade cada universidade tem uma indivídua específica tá certo então quem não é aluno do BELESC tem que verificar o que diz o regimento de instituição tem uma matéria aonde que diz que a USP demita um professor que a gente pesquisa quem tiver interesse pode ler melhor apenas o professor foi exonerado como também a pesquisadora teve o título de doutora cassado então aqui diz que a exoneração por plágio é a primeira na instituição em mais de 15 anos e aí conta um pouco da história o que aconteceu com isso e eu e etc quem tiver interesse pode ler depois o que eu estou mostrando nessa matéria eu quero mostrar para vocês que isso acontece as condições elas são reais bom aqui a gente tem uma outra matéria em Minas Gerais onde diz que uma professora da Universidade do Pará tem um diploma de doutora cassado que diz aqui que a Universidade Federal de Minas Gerais cassou o diploma o título dela por plágio então quem tiver mais interesse pode ler a matéria também e aí aqui tem uma na revista da pesquisa na revista pesquisa da pesquisa da FAPESC e diz que as universidades brasileiras elas estão desenvolvendo a campanhas educativas de conscientização e ações palestras a compra de softwares e o treinamento sobre a utilização desse software também por parte dos acadêmicos A FAPESC que é a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo tem uma iniciativa muito bacana eles têm uma página na internet que é sumário de casos então depois vocês podem ler melhor aqui podem ler melhor na internet também o que é esse sumário de casos é uma página na internet onde eles colocam todos os processos relacionados as más condutas então se você clicar em cima do processo 16, 2, 6, 3, você vai ver quem é a pessoa que está sofrendo o processo o motivo o que aconteceu o fluxo então o que eles criaram esse sumário de casos é como se fosse um mural da vergonha então quem está envolvido com práticas de má conduta acaba sendo exposto a exposição é justamente de inibir essas práticas ou seja é uma ação primitiva de certa forma mentira também depois eles vão sofrer outros tipos digamos aqui no site lá processo 16 se eu não me engano esse processo aí trata de um caso onde um pesquisador colocou artigos no seu lápis mas que ele não era autor ou seja ele não não publicou aqueles artigos então ele ele prestou uma informação falsa aí ele teve que justificar teve que se defender que foi um acidente etc e tal então quem tiver mais curiosidade pode entrar e acessar bom quase chegando aqui plágio é crime então está descrito no artigo 114 do código penal e diz que direitos de autor e os que são conexos podem gerar pena de detenção de 3 mil ou 1 bom e além de direitos autorais 9.610 escreve as medidas cíveis para revelar os direitos de autor o material pode ser retirado de circulação material plagiado e também pode ser exigida uma indemnização ao dono dos direitos autorais digamos eu plageei um livro de literatura ou um livro científico o material vai ser recolhido de circulação e ainda vai ter que pagar uma indemnização então aqui nós temos alguns softwares antiplágio que esses softwares então eles vão fazer o que? eles vão verificar a similaridade dos textos são instrumentos para auxiliar na detecção do plágio como eu falei anteriormente eles vão fazer eles vão emitir um relatório um relatório que tem informações de similaridade de texto então a frequência das palavras a frequência a quantidade de vezes que apareceu no documento tal conteúdo e aí depois tem que ser feita uma análise mais qualitativa para verificar se realmente é plágio ou não é plágio porque às vezes ele pode considerar uma citação direta como plágio e não é mas assim então os softwares eles são ótimos para pegar esses plágios descarados e também não os descarados alguns funcionam com idiomas diferentes outros funcionam apenas com o mesmo idioma a maioria deles são os softwares pagos aqui na UBES que a gente utiliza o Identicate os gratuitos que eu lembro é o CopSpider e esse plagiarismo os outros também eu acho que são pagos e eles são um instrumento bom para verificar os indícios de plágio tá certo e aí quando vocês forem utilizar um software anti-plágio tem que ficar tem que em que base de dados eles vão comparar o conteúdo digamos assim o Identicate ele vai buscar lá no Cielo textos que estão na base do Cielo ou vai buscar em outra base para comparar com o texto que você submeteu alguns digamos o CopSpider por exemplo quem sabe ele vai apenas comparar o conteúdo do texto que você submeteu com conteúdos que estão em plataformas de acesso aberto no Google Acadêmico em outros portais em outros repositórios então tem que ter esse cuidado bom então tem mais alguma pergunta Luisa tem sim Orestes tem duas perguntas aqui do Eunir uma delas é qual a obrigatoriedade de mencionar ISSN ou ISBN na referência da norma do BNP o ISBN e o ICN eles não são obrigatórios nas referências eles são elementos mais certo? não é obrigatório você pode colocar para caracterizar ou para uma referência o que é o ISBN é o número padrão de livro então é como se fosse identidade de livro e o ISSN é o número padrão de um periódico científico por exemplo então assim para fazer a referência não é obrigatório colocar o ISSN e o ISBN é um elemento complementar quem diz isso? a norma 6023 de 2018 tem outra pergunta aqui dele também ele questiona qual programa é indicado para organizar os fichamentos dos artigos já lidos para usar como referência? bom eu não conheço um software para fazer fechamento eu sei que existe mas não conheço nunca utilizei mas se você já se você tem o Mangle você consegue dentro do Mangle quando você abre o arquivo o arquivo em PDF tem um campo lá que você pode fazer notas escrever então é como se fosse um pequeno espaço para fechamento além do artigo dentro do Mangle você faz as anotações ali ele fica lá quando você abrir esse arquivo novamente essas anotações elas ficam elas ficam salvas então essa resposta eu não sei que ia dar se há alguém que está assinando a indicação por favor nos comunique tem o Zotero tem o Zotero o Orestes que também pode ser usado para fazer fechamento ah verdade bem lembrado tinha esquecido eu trabalho mais com o Mangle esqueci do Zotero inclusive tem uma pode falar não pode falar eu já iria passar para outra consideração só ia fazer um merchan eu ia dizer assim conhece o Zotero tem uma postação gravada aqui no canal da biblioteca uma professora aula lá da UFM só uma consideração aqui uma contribuição da Juliana ela diz que tem um blog chamado Retract on Watch que relata casos de má conduta e retrações de artigos na comunidade internacional também é bem interessante ela falou muito bom muito obrigado pela dica vou olhar e só para deixar claro que existem vários tipos de más condutas ali eu só contei três e no caso que a gente tratou em especificidade aqui foi o plágio existem várias várias Bom de perguntas para isso Horatius acho que eu posso continuar a apresentação se tu puder me auxiliar passando os slides para frente porque tu traz aí comandando a apresentação na plataforma só lembrando pessoal a gente vai disponibilizar no chat do YouTube agora o link para as inscrições para quem precisa de certificado tá reforçando que é para quem está somente no YouTube assistindo pelo YouTube pessoal que está na sala virtual no ERMP descrição antecipadamente e se inscrever novamente tá bom a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês então né após a bela apresentação do Orestes aí dos conceitos bem esclarecedores aí com relação ao plágio a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que a universidade né a nossa Udesc tem pensado se preocupado com relação a esse assunto no início do ano passado num fórum de bibliotecas da Udesc a gente constituiu uma comissão de combate ao plágio numa conduta em pesquisa e após essa reunião a gente foi nomeados então a gente teve essa comissão nomeada pelo reitor a comissão ela tem membros bibliotecários professores tem editores de periódicos científicos da universidade e temos alunos também tá pode passar então o que que essa comissão é uma comissão bem recente né vamos considerar que ela tem um ano aí o que que essa comissão desenvolveu de lá pra cá né a gente tem um folder que foi elaborado um folder virtual no site da biblioteca universitária que traz um pouco dos conceitos e algumas orientações com relação ao tema plágio tá tem bastante coisa que o Urestes trouxe na apresentação que também está no folder quem quiser acessar o folder ele está no no site da biblioteca universitária então a gente vem promovendo palestras com o objetivo de comunidade acadêmica com relação a esse tema né inclusive essa palestra é uma promoção também que já aconteceu em outros momentos presenciais né antes da pandemia e a gente vem continuamente aí promovendo para conscientizar a comunidade acadêmica foi então o software que é o software antiplágio do que o Urestes já falou né ele tem um objetivo então ele não ele traz indícios de plágio né então o que que a gente ele não afirma que o documento é um plágio né ele traz indícios e a partir do matório que ele traz está identificado né analisado se realmente aquilo é um plágio né foi adquirido o software ele a princípio atende primeiramente os artigos dos periódicos científicos administrados publicamente na nossa universidade e também atende no caso de as teses que possuem algum indicativo algum indício né alguma denúncia já de plágio então a gente a partir da aquisição desse software a gente elaborou também uma instrução normativa né que ela define quais são as normas para se utilizar esse software de plágio e a gente aplicou também uma pesquisa sobre plágio direcionada para os alunos eu vou trazer aqui um pouquinho do resultado da pesquisa para vocês terem um pouco de conhecimento a partir dessa pesquisa onde a gente conseguiu nortear e as próximas ações da comissão né porque a gente no nosso universo vamos ver a gente pode considerar que o tema é muito claro né que seja muito claro para a gente o que é plágio mas a gente entende que para os alunos nem sempre isso é tão claro assim então a gente aplicou essa pesquisa com esse objetivo vou trazer aqui para vocês terem conhecimento né então a gente teve aí um total de 782 respondentes lembrando que ela foi direcionada para os alunos né sendo que 546 alunos da graduação 10 de ação 103 do mestrado e 83 do doutorado o número de respondentes também o nosso maior universo né dentro da universidade que são os alunos da graduação então a primeira a primeira pergunta da pesquisa era qual era o conhecimento que eles tinham sobre plágio né a gente vê que a maior parte dos alunos responderam que aprenderam como fazer citações somente na universidade 216 aprenderam no colégio na escola e 146 queriam falar mas tinham dúvidas sobre o que se configurava plágio a gente questionou também se eles já apresiaram né ou copiaram ainda que trechos pequenos né algum conteúdo sem citar e referenciar a fonte a gente tem um número bem expressivo né 400 pessoas responderam que sim né então eles fizeram essa cópia sem referenciar então um caso algum indicativo aqui de plágio né isso é considerado bem relevante pra gente e que a gente precisa então conscientizar mais ainda a nossa comunidade acadêmica e orientar sobre a importância né de citar e referenciar ou menor que seja o trecho né copiado a gente quer dizer se eles identificaram plágio em outras pessoas a resposta foi um pouco parecida né a gente teve 406 pessoas aí que já identificaram eles já participaram de conversas sobre plágio de similares no último ano é 476 pessoas não participaram 306 sim então a gente vê também a necessidade de reforçar esse tipo de conversa né de a gente conversar mais junto e orientar a gente quais são as implicações para quem comete plágio na universidade muitos deles a maioria sabe 496 pessoas sabem e 285 não ainda tem um universo que não sabe né e por isso a gente ainda considera a importância de orientar sobre esse tema a gente pergunta também se eles acham que os casos de plágio são sempre intencionais 615 grande parte disse que acha né então mais uma vez reforça a questão de que não acontece né que a gente entende que não acontece de final por falta de esclarecimento de citar e referenciar o que eles utilizam na sua produção acadêmica né então mais uma vez reforça aqui a gente pergunta se as pessoas cometem plágio porque não aprenderam as regras de citação e referência e uma vez traz também a resposta de que a maioria acha que sim né e por que eles acham que ações educativas ajudam a prevenir que estudantes cometam um plágio né colabora aqui com a nossa ideia de que 740 acham que sim busca fazer essa prevenção essa conscientização aí da comunidade acadêmica com relação ao assunto normalização para as situações e referências na BNT 714 sabem sim sauras sim e a gente tem também as nossas normas da BNT elas estão disponíveis no catálogo da nossa biblioteca universitária no catálogo online isso foi mostrado na nossa capacitação da semana passada e a gente pergunta se eles sabem disso se eles têm conhecimento né eles podem acessar essas normas da BNT remotamente podem acessar de cá através da VPN e muitos sabem que é importante a disponibilização do software para auxiliar a identificação do plágio grande parte considera que sim e por isso também a gente fez a aquisição do software do template eu acho que era isso o objetivo é trazer para vocês um pouquinho do resultado da pesquisa do que a comissão tem feito do que a universidade tem se preocupado com relação ao tema eu acho que era isso acho que não tem mais nenhuma pergunta o Orestes quer fazer mais alguma consideração eu só quero agradecer a todos que participaram que fizeram perguntas que dedicaram o seu tempo aqui para com a gente aí dessa apresentação é justamente provocar a opção e um olhar mais atento da comunidade acadêmica e do Alcoágio eu acho que era isso agradeço a participação de todos a gente fica bem feliz que tem pessoas de outras instituições participando e é muito bacana esse feedback esse trabalho que a gente está envolvendo toda quarta-feira né então na próxima quarta-feira vai ter outra capacitação que é sobre como elaborar um pré-projeto de pesquisa já estão convidados então da minha parte era isso obrigado pessoal era isso agradeço o Orestes que fez aí uma bela apresentação agradecemos a participação de todos vocês fiquem ligados nas redes sociais no nosso site onde a gente está divulgando a agenda de capacitações façam suas inscrições tá não pessoal do YouTube não esqueçam de preencher um link para receber o certificado por e-mail todos os certificados serão enviados por e-mail tá bom pessoal a gente fica à disposição aí oi Orestes pode falar só antes da gente finalizar agradecer também ao trabalho da comissão né a gente citou os nomes mas assim é um trabalho coletivo né muitas coisas que foram apresentadas aqui elas também vêm desse trabalho que está sendo desenvolvido pela comissão então o nosso sentimento é agradecimento a todos os membros então isso aqui é o resultado de um trabalho coletivo bem lembrado Orestes é isso então pessoal muito obrigada pela participação de vocês até semana que vem tenha uma boa tarde tchau tchau tchau